Ouvir meu cântico, quase sem ritmo, que a voz de um dízico, macroesquelético, poesia ética, em forma esdrúxula, peita semétrica, por rima rápida, a meia angélica, mulher anêmica, de cores pálidas e gestos tímidos. Era maligna e tinha ímpetos, de fazer cócega no meu esôfago, em noite frígida, fomos ao lírico, ouvir o músico, pianista célebre, só bravo sépiro, ventinho úmido, então a angélica, ficou asmática, segundo o ato. Fomos ao médico, de muita clínica, com muita prática, e preço módico, depois de inquérito, descobre o clínico, um malatábico, mal sifilítico, mandou-me celerê, compra nozvônica, e ácido cítrico, para o seu fígado, o farmacêutico, mocinho estúpido, Errou na fórmula, fez dispropósito, não tendo escrúpulo, deu-me sem rótulo, ácido pênico, e ácido frússico, por rimo e lévido, mais de um quilômetro, num bonde elétrico, de força múltipla. Terceiro ato O dia cálido O pai de angélica O pai de angélica, chefe do tráfico, homem carnívoro, ficou perplexo, por ser extráfico, usava óculos, um vidro côncavo, e outro com rexo. Tá na hora, né? Tá na hora. Vamos matar, vamos. Morreu a angélica, de um modo lúgubre, moléstia crônica, levou ao túmulo, foi feita autópsia, todos os médicos, foram animes, no diagnóstico, fiz-lhe um sarcófago, asas artístico, todo de mármore, da cor do ébano, fez sobre o túmulo, uma estatística, coisa metódica, coisa metódica, como os lucíadas, e numa lápide, paralepípido, luz e sinístico, terno e simbólico, casas angélica, moça hiperbólica, meleza helênica, morreu de fólica.